Damião adiantou o lance, Gabriel, Robinho livre, Gabriel tocou no Robinho, é só fazer, Robinho, por cobertura, gol! O aço de Robinho! Mais um lindo gol do Santos Robinho, agora com 38 minutos, roubado do Leandro Damião, a assistência do Gabriel, o Gabigol para o Robinho, e aí, no seu melhor estilo, na técnica, na categoria, na habilidade, no talento, aí o Robinho encobre o goleiro Vanderlei para marcar mais um golaço para o Santos aqui na Vila Belmiro, Robinho decreta assim, olha, o segundo gol Santista diante do time Coxa Branca, 2 a 0 para o Santos agora Ivan Andrade. Uma jogada que começou errada com o Robinho, só que do Curitiba acaba...